Hoje nós vamos gravar o nosso sábado pra vocês. Acabamos de acordar, abrindo as cortinas. Não esqueça de deixar o seu like, por favor, se inscreve aqui por novo por aqui. Hoje é dia de médico e vou filmar nosso dia, então acompanhe o vídeo aí. Todo mundo de preguiça, até o cachorro, gente. Até o cachorro ainda não acordou, Isabela. Dá oi, Isabela. Oi. Ela e a Raíssa ainda estão dormindo, olha lá. Acordar o pessoal. Papai e Sofia também estão dormindo. Oi, amor. Olha o que a gente está fazendo. Um vídeo de nosso dia. Nossa, e ela. A consulta hoje está marcada para 10h30. Então, vamos embora. Vamos lá. Legenda Pedro Esteves 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 Legenda Pedro Esteves